Quer fazer um pode ligar? Tem? Tem, é a Sofia. Sofia! De quem? Do it. Oi, Marcos. Oi, Sofia! Desculpa. Tudo bom? Vamos falar do livro. Qual que é o seu nome completo? Sofia. Arinelli. Da Silva Bandeira. Eu não entendi o segundo. Arinelli. Não. Sofia é o quê? A-R-I-N-E-L-E. Data. Data. É 3 de 8 de 99. E o que você quer saber? Então, eu estou me formando agora em contabilidade. Aí eu estou com dúvida em que eu sigo. Se eu foco em me especializar, fazer uma pós-graduação, MBA. Se eu foco totalmente em estudar para concurso público. Ou se eu dou um tempo para descansar a mente, porque com a faculdade eu percebi que eu tenho ansiedade, tipo, até aqueles de pânico e estou me tratando com a psicóloga, mas eu não sei decidir não tomar. Para a ansiedade, você vai ter que ter remédio. Sem remédio não dá. Vai fazer a água do doutor Bezerra de Menezes, dá uma olhada no meu site para ajudar. Você vai prestar concurso. Você vai prestar 9 para entrar num. Você vai estudar, vai virar concurseira. 8 horas por dia, de domingo a domingo. É prestar 9. E tem gente que presta 40. Aí, sem crise. Quando for 30 dias antes das provas, sexo, álcool, carne vermelha, zero. Quem sabe você passa já no quarto concurso. Sexo, álcool e carne vermelha. Então, assim, dá esse tempo para você e você começa o ano que vem. Tá. Concurso, você vai estar feliz, você vai estar tranquila, calma. Você sabe que você seria uma ótima advogada, né? Eu pensei em fazer e fiz um tempo direito, mas eu acabei optando pela contabilidade. Tá, mas vamos prestar concurso para ter a cabeça no lugar e vai dar tudo certo. Um beijo para você. Obrigada. Um beijo. E sorria, viu? Você parece estar muito tristinha. Um beijo. Um beijo, Sofia. Você já se perguntou por que, mesmo usando os melhores produtos de skincare, sua pele ainda não está do jeito que você deseja? A resposta pode estar bem mais perto do que você imagina. Hoje vamos revelar o segredo que pode transformar sua pele e fazer você se apaixonar por ela novamente. Sabemos que a busca por uma pele bonita e saudável pode ser desafiadora. Manchas, espinhas, rugas e todos esses problemas podem abalar nossa autoestima. Muitas vezes investimos em produtos caros, mas não vemos resultados. A verdade é que muitas vezes o que está sabotando nossa beleza é um hábito comum e diário. O banho mal feito. Quando tomamos banho da maneira errada, danificamos a barreira protetora da pele, impedindo que qualquer hidratação ou produto faça efeito. Quer saber mais? Clique no link abaixo e descubra. Vocês já entraram em casa entulhada? Eu já fui fazer exorcismo. Já? Quê? Até. Você já foi fazer exorcismo? Em casa entulhada. A mulher tinha, posso te falar, morava sozinha. Muito rica. Ela tinha 1.500 latas de óleo fechadas. Acho que tinha medo de passar fome. Eu não falei uma, eu falei 1.500. Lata de leite ninho tinha umas 300. E ela não doava. Ela só comprava, comprava, comprava. Acumuladora. E aí, como que foi o exorcismo? Primeiro eu tirei os espíritos famintos que ficam lá, né? Mas elas... Não, ela ficou bem. Foi na casa, não foi nela. Ela precisou de terapia quase que a família internou praticamente. Nossa, mas eu acredito muito nisso. Ainda bem que o Júlio faz uma limpa às vezes. Assim, ele dá dois minutos nele. Ele vai lá, tira tudo vencido. Tira todos os remédios vencidos. Todas as coisas vencidas do armário. Ele tira? Tira tudo. Remédio vencido é um perigo. Tira tudo vencido. Tudo. Aí eu fico assim, gente, mas uma farinha. Venceu há cinco dias. Dá pra usar, né? Cinco dias dá. Mas antigamente não tinha isso, né? A gente comia mesmo o negócio. Só que agora... Até hoje. Porque eu comia umas coisas lá. Eu juro que ele tirou, separou. Eu falei, ah, não. Isso aqui eu vou pegar. Ainda dá. O chazinho. Chazinho vence? Chá? É, porque a empresa é obrigada a falar, né? É, então. Eu falei, ah, um chá. Eu vou pegar o chá de volta. Vai colocar na água fervendo. Vai eliminar as bactérias. É. Zoeira, gente. Tô brincando. Deus me livre. Tá vendo? Escure o retrógrado. Vai ter cancelamento. Maria. Giovana. Com dois N's. Lopes de Almeida. Oito do nove. De noventa e oito. Caraca, que data linda. Bonita mesmo. Olá, meninas. Tudo bem? Gostaria de saber quando vou prosperar financeiramente. Eu trabalho atualmente em um mercado, mas meu salário não rende. Beijos. Você tem que estudar para sair do mercado, né, querida? É outra virginiana, você viu? Vocês empacam. Esse ano vai continuar igual. O ano que vem vai procurar o emprego, vai estudar. A partir do mês nove do ano que vem, você tem coisa melhor. Depende de você, dela só, que não tem nada de errado. Boa. Então, a gente vai seguir no superchat, depois a gente volta aí. Gente, estou completamente chocada. Estou assim, ó, aérea. Amanda. É? Depois ela... Amanda Letícia. Farias Cavalcante. Dois do Cinco, de 94. Boa noite, Márcia. Sou arquiteta e, desde que me formei, me sinto insegura para seguir a minha profissão sozinha. E gostaria de saber se permaneço na arquitetura e terei prosperidade nesse caminho. Terá muita prosperidade, mas tem que fazer uma parceria com uma mulher. Uma sociedade, assim? Sociedade com mulher. É uma mulher que deve ter aí uns cinco anos mais do que você. Vai em frente. Próxima. Paula Coutinho. Oi, gente. Amo vocês. É Paula Coutinho o nome dela. 15 do 11 de 90. Tenho uma empresa na área da confeitaria. Quero saber se devo continuar. Terei sucesso? Minha empresa se chama Brigadeirosa. Hum, manda pra gente. Manda Brigadeirosa, hein, filha? Nossa. Adoro, é que ela já fez a publi na pergunta. Isso que é marketing. Você viu, né? É legal, né? Você acha isso? Pô, lógico. Super oportunidade. A gente vai ler aqui o negócio. Muita gente vendo. Ela já vai e fala a empresa dela. Adoro a tua empresa e ela tende a melhorar muito a partir de novembro. Próximo. Não temos. Juliana Queiroz. Ah, temos. Juliana da Silva Queiroz. Peraí. 11 do 2, de 84. Estou me separando. Venho de relacionamento sem sucesso. Ainda falta muito pra encontrar minha alma gêmea. Ainda falta muito pra encontrar minha alma gêmea? Um ano e dois meses. Antes, nem pensar. Sua janela cósmica começa do amor, se abre daqui a um ano e dois meses. Sozinha, você não fica jamais. Próximo. Então, ó, ela disse, estou me separando. Não volta, não, hein? Ah, não, não é gente nova. Então, ó, pelo amor de Deus, Juliana. Tati Alievi. Tatiana Paula Alievi. 19 do 8, de 76. Cara, tem muito de 19 hoje, viu? Nossa, essa moça acabou de falar. Ah, Menezes. É 19 do 8. Sete anos divorciada e não consigo emplacar nenhum relacionamento. Por quê? Eu só consigo ver de dois em dois anos. E nos próximos dois anos não vejo ninguém. E não tenho por quê. Você não é celibatária, mas eu não vejo ninguém nos próximos dois anos. Você vai ancorar, vai no meu site, ancorar a Vênus, a deusa do amor. É ela que pode te ajudar aqui. Porque eu não vejo ninguém. Putz. Ai, gente. É, mas é só de dois em dois anos. Não consigo ver. E me implaca e não consigo ver. Você fez da Tati, né? Tati. Tem aqui a Fernanda Rodrigues Rangel. Olha só a Lucas. Oi, outra aí, Lucas. Psicóloga, né? Ela é 28 do 8, de 81. Muitos oitos. Sou psicóloga e quero saber sobre dinheiro e trabalho. Bem direta e reta. Tá. Mas sabe que dia que deu hoje? Hoje é 23. Só vai melhorar a partir do seu aniversário. Aí sim, porque você está num ano péssimo. Melhora muito a partir de setembro agora. Tendo dinheiro e trabalho. O dobro do que você tem, quer dizer. Bom. Tá bom. Tô. Próximo. Tainá Bezerra Eduardo. Meu Deus do que eu bezerra. 23 do 9, de 98. É outra. 23 do 9, de 98. Ela falou... Oi, meninas. Eu fui demitida na semana passada. E gostaria de saber sobre minha vida profissional. No momento, estou desempregada. Mas não falou que trabalha, né? Pois é. Mas eu vou ver. Três meses para conseguir um trabalho. E alguém vai indicar. Nada de entrar em depressão. Nada de entrar em depressão. Próximo. Porque você acha que ela pode... Acho. Acho que ela está derrotada. Nossa, mas três meses está ótimo para... Nossa, eu achei maravilhoso. Dá o tempo do seguro-desemprego. Exatamente. E vai conseguir. Novembro? Vai ser então agosto, setembro, outubro. Novembro, é. Outubro, novembro. Ah, é bom, porque chega final de ano. Ninguém quer trabalhar, viu? Engraçado, né? O povo só quer voltar a trabalhar em janeiro. Engraçado isso. É. Não é, gente? Fevereiro, para o carnaval. E dezembro, bomba de trabalho extra em shopping, em loja, um monte de coisa. Você tem razão. Vamos, então, para o pós ligar. Cadê a moça aí? Débora. Vamos, Débora. Não é Yasmin? Tá, Yasmin secou, tá? Vamos. Oi, Débora. Oi, oi. Oi, tudo bem? Oi, querida. Tudo bem, você? Vamos lá. Meu nome é Débora Campanharo Bezerra de Menemes. Nossa senhora! Eu arrepiei, gente. Ai, ai, ai. Que nome lindo. E a data de aniversário é 19 de agosto de 92. 91, né? 92. Você sabe que eu trabalho com... Eu trabalho com... Minha avó trabalhava, meu pai trabalhava e eu trabalho. Ele é muito bravo. Ele é correto. Ele me chama de senhora. E... Olá. Tá ouvindo? O doutor me chama de Dona Márcia. Ele é todo... Nossa senhora. Gente, eu tô com a canela arrepiada. Quando ela falou... Que emoção. Que emoção. Você tem razão. Vamos voltar? A Débora voltou. Quer voltar lá ou fazer um novo papel pra ela? Eu já tenho papel dela. Oi, Débora. Oi, mãe. Seja bem-vinda de volta. Oi, gente. Bom, a data do aniversário pegou? Pegou. Pegou a data dela, Débora? 19 de agosto de 92. Isso. E aí, no começo de 2020, eu abri um negócio que a gente teve que dar uma... Uma parada. Eu acabei de entrar no trabalho CLT pra gente fechar as portas. E eu queria saber se eu sigo o CLT ou se eu encaro de novo com o empreendedorismo e coisas que eu quero fazer. Mas do que o empreendedorismo ela falou? Não. É um espaço de saúde pra idosos, de Pilates, estimulação cognitiva pra idosos. Aí, mãe. Explica pra mim o que é um espaço pra idosos, de saúde, bem-estar, Pilates, alguma coisa. Você já fechou? Você fechou o espaço? Não, a gente não fechou. Mas aí, eu tive que abrir e eu tive que entrar no CLT e queria saber se eu fico lá no associado de novo pra investir no negócio. Tá. Em dezembro, você vai sair de novo e vai investir no negócio. Você tá entrando no meio... São dois anos de muito dinheiro na tua vida. Ano 7 e ano 8. Então, pra quê que... No teu aniversário. Então, vai valer a pena você jogar todas as suas fichas? Novembro, final de novembro. Sim. Eu já entendi. Você precisa de CLT pra ter dinheiro, mas tá abertinho lá e você quer resolver. Pode ir que vai funcionar e muito, tá? Tá bom. Obrigada. Beijo. Tchau. Beijo. Beijo. Obrigada. Um beijo no doutor Bezerra aí. Tchau. Ai, Deus. Fábio, você tá comendo coxinha? Tchau. Gente, eu vou... Ô, louco, ó. Gente! Tererê. Oi. Oi, mulher. Tudo bom? Tudo e você? Tudo bem. Amiga, olha pra ela. Quem lembra? Quem lembra? A Veri? É a irmã dela. Ah, caraca! Agora que eu falei, que é isso, eu te conheço. Vocês só ficam pondo parente aqui? Não, ele não sabia. Foi o dia que escolheu. Mandei o e-mail. Mandei o e-mail. Ela mandou o e-mail. Eu ia falar, cara, eu te conheço de algum lugar. Aí eu falei assim, nossa, acho que é uma gêmea, sabe? Aí tá explicado. Fala seu nome completo. Adriana da Rosa. Adriana da Rosa. E a data de nascimento? 21 do 9 de 82. 21 do 9. E qual que é a pergunta? Vida amorosa. O resto tá tranquilo. Tá encalhada? Muito tempo. Dois anos já. Mas já foi noiva? Já casou? Já casei e já tenho dois filhos. Tá. Amor pra você. Você não tem ninguém em vista? Ninguém. Mais três meses já. Mais do quê? De três meses. Mas também não é nada. Você pode ficar tranquila. Tá bem claro aqui. Dez meses, onze meses, separado. Pai de um filho. Vem chegando. E bem legal. Mas bem legal. Mais velho, uns cinco... Mais velho, uns seis anos, mais ou menos. Um cara legal, com a cabeça boa. Tem um filho mocinho já. Fica esperta. Vem alguém na sua cabeça ou não? Ninguém. Não, ela não conhece ainda. Não, não recebo nem o WhatsApp. Tô zerada. Não, mas é uma pessoa seríssima. E não tem como saber onde ela vai conhecer? Não. Alguém vai apresentar. Ele mora... Separado e tem um filho... Mora lá no Rio Grande do Sul mesmo? É de lá. É de lá. É de lá. Olha! Vem aí. Vem que vem. Dez, onze meses? Máximo. No máximo. Pode ser no ano novo, na nova festa. Todo mundo se conhece. Adriana, fala menos da tua vida, minha filha. Teu lado esquerdo tá inteirinho comprometido com vermelho. Você pensa que você não tem gente invejosa, mas você tem. E aí vai cortando. E esse homem vai ter dinheiro. Então, minha filha, ó. Corta, corta. Ai, Marcia, fala isso pra mim também. Ai, que bom. Tu sabe que vai dar... No mês que vem a Vera tá ligando, né? Pra saber. Eu vou dar duas letras possíveis. J ou G. E a letra A. Fica esperta. Beijo, até a próxima. Beijo. Beijo, tchau. Acho que vem Jorge por aí. Sentir. Jorge. Você já se perguntou por que, mesmo usando os melhores produtos de skincare, sua pele ainda não está do jeito que você deseja? A resposta pode estar bem mais perto do que você imagina. Hoje vamos revelar o segredo que pode transformar sua pele e fazer você se apaixonar por ela novamente. Sabemos que a busca por uma pele bonita e saudável pode ser desafiadora. Manchas, espinhas, rugas e todos esses problemas podem abalar nossa autoestima. Muitas vezes investimos em produtos caros, mas não vemos resultados. A verdade é que muitas vezes o que está sabotando nossa beleza é um hábito comum e diário. O banho mal feito. Quando tomamos banho da maneira errada, danificamos a barreira protetora da pele, impedindo que qualquer hidratação ou produto faça efeito. Quer saber mais? Clique no link abaixo e descubra. Agradeço. Agradeço.